Bom dia, pessoal! Mais um dia aqui na obra. Ontem a gente desceu, né, todos os montantes? Não sei se vocês viram ou não, mas a gente desceu todos os montantes, deixou eles já no ponto. E hoje o que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? A gente tá aqui, ó, nivelando e fixando eles na nossa mão francesa. Ai, esse é o momento que a gente precisa verificar bonitinho o alinhamento dos perfis, né, pra gente não ter problema. Não pode seguir o concreto, que esse concreto aqui, misericórdia, sério. Tem lugar que vai muito pra fora, tem lugar que vai muito pra dentro. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então hoje vai ser dia da gente fixar a mão francesa. A gente tá com o pessoal também revisando a mão francesa, porque antes a gente tava usando um chumbador de 5,16. Aí eu mudei pra usar dois de 1 quarto, por quê? Tá com muito ferro, tá com muito concreto. E às vezes pegava no ferro, aí não ficava bom, ficava meio frouxo. Então até se você tiver isso na sua obra, né, um ponto pra você. Ao invés de usar um super chumbador, um super parafuso, às vezes você pode usar dois menores. Que ajuda muito mais no travamento, na estabilização, né, do que um único parrudão, né. E aí também é mais seguro, né. Se um falhar, tem o outro, então você tem esses pontos assim. Então hoje é dia de alinhar e fixar os montantes, todos aqui, ó. Tá vendo? Exatamente aqui. É isso que a gente vai fazer, então. E aí vou mostrar uns videozinhos pra vocês de como é que tá ficando. Tá ficando lindo, gente. Tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava, né. Mas tá ficando lindo. Bom dia, meu povo maravilhoso. Tamo usando a obra aqui, ó. Lembra que a gente desceu os montantes? Aqui, 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 aqui. Cadê, cadê, cadê? Desceu os montantes. Agora a gente tá começando a fixar e nivelar eles. Ai. Essa que é o momento daquele tipo dos 30. Esse é o momento dos 30. Já soltei tudo na obra, viu, gente. Quando chegar cedo na obra é isso. Tu solta a coisa, solta pros meninos, bota as tarefas. Vai tudo. Tarefa é vida. Você trabalha com tarefa? Tem que dar sempre tarefa. Meta, desafio, essas coisas são fundamentais. Agora sentar o bumbum e montar proposta comercial e ver atendimento, viu? E aí? Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Se você é uma eu presa, né? Faça aí. E você trabalha com obra? Faça isso. Chega cedo na obra, cedinho. Libera as tarefas, né? Com os meninos, com o pessoal. E aí depois você vai pro escritório, senta e faz as coisas que você precisa. Eu sempre gostei de fazer isso, viu? Vou ser bem sincera. Porque eu também não consigo trabalhar dentro da obra, não. Tem gente que abre o laptop e consegue trabalhar dentro da obra. Eu não consigo, não, gente. É muito barulho, muita poeira, muita formação, muita gente. Eu não consigo, não. Você consegue? Agora eu vou fazer até minha propaganda, viu? Gente, o Almir é um excelente profissional do drywall do steel frame. Cara, ele é detalhista num nível. Ele conhece procedimentos e técnicas de montagem da galera lá dos Estados Unidos. São técnicas americanas que ninguém mais sabe. Eu entendo tudo? Entendo tudo. Mas eu sou a melhor pessoa das ferramentas? Não. Por isso que eu tô com as melhores pessoas e sempre indo lá, né? Então o Almir é a melhor pessoa da técnica de montagem. Se você quiser aproveitar e aprender sobre drywall e steel frame, a gente tem o combo, né? Que é a imersão de steel frame mais o curso de drywall em que você passa cinco dias na fábrica da Jeep Steel. E sai de lá, cara, completasso e sabendo fazer alguma coisa, né? Alguma coisa não. Uma montagem maravilhosa que ninguém mais faz na sua região. Então arrasta pra cima, vai lá pro meu site, tamandogesso.com.br, que eu falo tudo sobre o nosso combo, que é o drywall mais o steel frame. Fechou? Conta aí, Thiago, o que você tá fazendo? Tá organizando a equipe? Eu vou separar nas equipes. Ah. Cada um, cada casal junto com o seu par perfeito. E aí, Maicon, quem vai ser o seu par perfeito? Ninguém. E aí, Maicon.